Abertura Carregou Que chutou de direita E jogou sobre o gol Vinícius Trata passes Valorizando a poste de bola Se aproxima ali E vai sair jogando Agora vai ficando com a bola Real Madrid Vai sair jogando Começou o contra-ataque Por enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo Os jogos paralelos continuam 0x0 Tenta sair jogando Que beleza de toque Vinícius Olha ele com a bola Bota na velocidade do contra-ataque Vai se mandando Muita troca de posições entre eles ali Ficou com ela Carregou Aí tenta o passe mais à frente Bateu pro gol Bateu pro gol Palma Isto é Impressionante Recebeu Bota curtinho Olha ele com a bola Olha ele com a bola Bateu 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 Quem sabe um gol agora Tira mais uma Real Madrid Se manda na velocidade Segue insistir Bateu 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 Fim de papo No primeiro tempo Já já nós voltamos Futebol na Globo Ele autoriza a bola rolando Está valendo o segundo tempo Pela direita Do seu televisor Real Madrid Do lado esquerdo Do seu televisor Barcelona Desarmado Segue insistindo Já recupera o passe de bola Troca passes Valorizando a poste de bola Tentou sair jogando bem pelo meio Sai jogando no círculo central Velocidade no ataque Recebeu Entregou na direita Está do outro lado Ajeitou Boa bola Bateu 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 Espetacular O goleiro Ainda pode até bater Para o gol Na cobrança Aí tenta o passe Mais à frente Que beleza De toque Aí o camisa Dominou tanto O jogo Foi tão intensa É difícil manter fisicamente Esse foco não Por mais 25 Por mais Sei lá 30 minutos No máximo Realmente é um É um grande atacante Atacante de De nível muito alto Vamos nos aproximando Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol Na tela da Globo Para você Na esquerda Aí tenta o passe mais à frente Para a beirada do campo Domínio sai jogando Tome levantamento Termina o jogo Bom meus amigos Agora Penaltis Do meio de A disputa por penaltis Começa agora Só vai bater o primeiro Aí o francês Muito bem Experiente né Luiz Batedor mesmo Barcelona Aí o capitão Aí o camisão E bateu com uma enorme categoria Tudo igual agora Real Madrid Aí o capitão Vinícius Segundo categoria Andando para a bola Olhando para o gol E só deu Olha a tiradinha Vai bater Cara que vai para a bola Sem aquela pressão Que normalmente Os novatos sempre Rodrigo Que vai agora Para a batida Segundo categoria Andando para a bola Olhando para o gol E só deu Olha a tiradinha Vai agora Para a batida Tudo igual 3 a 3 Irresponsabilidade Real Madrid Tá vencendo Cara que vai para a bola Sem aquela pressão Que normalmente Os novatos sempre Vai agora Para a batida Você viu que categoria Vai andando para a bola Olhando para o gol E só deu Olha a tiradinha Vai agora para a batida Muito bem Experiente né Luiz Batedor mesmo E obviamente Vai aumentando a pressão Para a bola Ela bateu Para o gol Defendeu Venceu Hoje No Real Dia já Vem Vem Lista Vai Vem 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 Todos Vem 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 Tchau.